A manhã o tempo ainda fica firme pelo estado. Apenas no alto Uruguai e nas missões a nebulosidade aumenta e pode ocorrer alguma pancada isolada. E as temperaturas seguem muito elevadas em todo o Rio Grande do Sul. A quinta-feira vai ser de calor e céu claro na Grande Porto Alegre. Os termômetros marcam 34 graus na capital. No litoral norte, tempo bom. Faz 18 graus pela manhã em Tramandaí. Variação de nuvens no noroeste gaúcho. Máxima de 32 graus em Ijuí. E na campanha e na fronteira oeste, dia de bastante sol. Faz 32 graus em Bagé e 35 graus em São Borja.